A TV Unimed Concórdia desta semana traz como destaque principal a nova regulamentação em relação à via de parto, aos partos normais ou aos partos cesarianas. Nós vamos acompanhar agora uma entrevista com uma ginecologista e obstetra aqui da cidade de Concórdia, cooperada Unimed Concórdia, que explica melhor pra gente qual é a mudança que essa lei traz a partir de agora. A norma foi feita com a ideia de incentivar a mulher a escolher o parto normal. Porque, teoricamente, ele seria economicamente mais barato. Mas aí ela violava o direito de escolha da mulher. A mulher tem que ter o direito, depois de bem informada, de orientada pelo seu obstetra, de escolher a melhor via de parto pra ela. A ANS partiu do princípio que a mulher não estava sendo bem informada e que essa norma, a partir do momento que impedisse a mulher de fazer cesariana eletiva, que a gente diz a cesariana de escolha, que ela iria buscar maior informação. Só que aí, isso feriu o direito de escolha, a mulher se viu impedida de escolher a sua via de parto, sendo obrigada a entrar em trabalho de parto, a esperar entrar em trabalho de parto, pra então decidir se ela teria ou não. O que dificulta muito, porque qual mulher, em vista de dor, de cansaço, de espera, não vai optar por uma cesariana daí, né? Aí a ANS, então, voltou atrás, a partir do momento em que a mulher assina um termo de consentimento, que ela vai ler, o marido vai ler, Ela vai assinar, então, que ela foi informada dos riscos, das vantagens, dos benefícios do parto normal e da cesariana, que ela, então, tem a escolha de fazer a sua cesárea. Aí o plano é obrigado a pagar, é obrigado a cobrir. Eu até andei me informando juridicamente, não pode estar vinculado o documento do partograma, né? Ao pagamento do honorário médico. Então, a partir do momento que a mulher, ela tem um plano de saúde, que ela paga esse convênio, e como nós estávamos conversando, a maioria das mulheres jovens tem plano de saúde justamente em função da ginecologia e da obstetrícia, da sua rotina, ela não pode ter restrito esse serviço se ele está discriminado no contrato, né? A partir do momento que, então, houver a restrição no contrato dela, Então, sim, aí o convênio pode se negar a pagar ou o médico pode se negar a atender, né? Então, existe ainda muita discussão para ser feita a respeito disso, né? Mas a ideia, ela parte do princípio que a mulher precisa se informar, que estaria faltando informação. O que eu discordo, até acho que na rede pública, sim, pelo atendimento de curto tempo, elevado número de pacientes, eu até acho que as mulheres, muitas vezes, estão desinformadas. Elas não recebem a devida orientação por parte do obstetra, até porque, muitas vezes, o pré-natal delas não é feito com obstetra. Agora, no consultório particular, no consultório de convênio, não é isso que a gente observa. Muito pelo contrário, a gente vê as pacientes chegando na primeira consulta com seu teste de gravidez e já querendo marcar a cesariana. Muito de conhecimento popular, de sabedoria popular, que elas não querem passar a dor, que elas não querem esperar, né? As histórias de parto, muitas vezes, assustam. Eu costumo brincar que o pessoal só conta história triste, ninguém conta história boa, né? Então, muito em função disso, de tirar um pouco esse mito do parto normal ruim e também da cesariana ruim, de fazer com que a gente discuta as duas vias e junto com o obstetra, com o marido, que a gente consiga, então, fazer com que essa mulher faça a melhor escolha pra ela. Francine escolheu o que foi melhor pra ela, para o seu filho e a sua família. Optou pela realização do parto humanizado, uma maneira recente, estimulada pela medicina e pelos profissionais da saúde, para incentivar o parto natural. Francine deu à luz ao Davi há um ano atrás e acredita ter sido a melhor escolha. Como aqui ainda não existe estrutura pra esse tipo de parto, no final da gestação, eu e meu marido fomos até Florianópolis para ter nosso bebê. E lá, o Davi resolveu nascer com 38 semanas de gestação. Como no parto humanizado é priorizado a vontade da mãe, né? A segurança da mãe e do bebê também, eu podia caminhar pelo jardim do hospital, eu podia ficar na banheira, eu podia tomar banho, eu podia comer, eu podia beber o que eu quisesse. Então, foi bem legal. Meu marido pôde acompanhar todo esse processo, ficou comigo em todo momento, me deu muito apoio, o que me ajudou bastante também. Os meus pais estavam lá também para me apoiar. Você repetiria tudo isso para o próximo filho ou você repetirá? Sim, com certeza. Se tiver uma próxima gestação, com certeza buscarei o parto humanizado novamente, porque foi a experiência mais linda e emocionante da minha vida. A dor que eu senti foi com as contrações. O que eu posso dizer é assim, as contrações doem, doem muito, são muito intensas, mas a partir do momento que meu filho nasceu e veio direto para os meus braços, a dor foi apagada na hora. A orientação da Unimed Concórdia é para que as usuárias dos planos de saúde, as gestantes, procurem a Unimed Concórdia e informem-se especialmente sobre o seu plano de saúde, para ver o que cobre ou não. Então, vamos lá.